Os leitos beneficiam mais de 35 mil habitantes dos quatro municípios. São dez leitos novos de unidade de terapia intensiva em funcionamento no Instituto São Rafael em Chopinzinho, para tratamento da Covid-19. Esses leitos, no primeiro momento, eles estão sendo cadastrados exclusivamente Covid. Ele é um cadastramento, primeiramente, por três meses, possivelmente, prorrogáveis por mais três meses, totalizando um total de seis meses, e que nós, com certeza, precisamos da ajuda da população para que nós consigamos manter, posterior ao Covid, a manutenção desses leitos aqui no município de Chopinzinho para atender toda a população e a região. Conseguimos correr contra o tempo. A gente encontrou bastante dificuldades, em função da pandemia, na questão de prazos de entrega das empresas, dos fornecedores, mas, assim, teve uma dedicação bem intensa por toda a parte técnica do Instituto e administrativa, e nós conseguimos equipar toda a estrutura e cadastrar os dez leitos. São dez leitos de UTI e mais vinte leitos clínicos, que são a nossa retaguarda de leitos clínicos. Então, são trinta leitos no total, dez de UTI e vinte clínicos. A equipe de profissionais está completa e habilitada para o funcionamento dos novos leitos e para prestar atendimentos aos pacientes. Envolvendo toda a equipe técnica do Instituto São Rafael, corpo clínico, direção clínica, coordenação de enfermagem, para que a gente pudesse, assim, nesse tempo curto que nós tivemos, né, porque foi, assim, um período de trinta dias para nós estruturarmos toda a parte de equipamento, toda a parte de equipe de enfermagem, de equipe multiprofissional e de equipe médica. Então, realizar toda a parte de escala médica, né, e também toda a parte de processo de trabalho, de protocolos internos e organização interna da UTI. Os leitos foram possíveis com a união dos quatro municípios, Chopinzinho, Sulina, Saudade do Iguaçu e São João, através de seus gestores e conselhos e uma série de recursos. Um investimento via governo do Estado dos respiradores, que gira em torno de um milhão de reais. Tivemos um investimento através do próprio Instituto, em torno de 650 mil reais, que é um recurso federal que veio para a Covid, que nós tínhamos um planejamento de estar utilizando em outras linhas de frente, mas, em razão da necessidade de complementação dos equipamentos, nós tivemos que fazer essa relocação e também tivemos um suporte de 500, em torno de 550 mil reais dos quatro municípios. A qualquer momento, a gente pode ter um aumento significativo do número de casos, é uma doença que se transmite de forma muito rápida, e algumas pessoas que possuem outras complicações, outros problemas, principalmente respiratórios, acabam evoluindo para um estágio grave de forma muito rápida. Então, quanto antes estiver disponível esse atendimento dos leitos de UTI para a população, é melhor.